E aí galera do canal, olha o que chegou hoje aqui ó, mais um pacotinho aí do Aliexpress, desta vez é mais um iPhone, mas desta vez é um iPhone X, tá pessoal? Um iPhone X, isso mesmo, vou colocar aqui sem rasgar o pacote, tudo de buenas, tá? E pessoal, nesses aparelhos aqui ó, como eu falei no vídeo anterior, eu importei dois iPhone 7, fui taxado, nesse aqui iPhone X, não fui taxado, tá pessoal? E o aparelho é, são aparelhos de vitrinho, tá? Tá chegando tudo certinho aí, de buenas, e desta vez eu tive a sorte de não ser taxado, tá? Olha aí, vamos ver aqui o pacote, aí ó, vai grudar aqui, deixa eu tirar, não tem nada dentro, E aqui pessoal, o pacotinho, vamos conferir, esse iPhone X, cadê? Vamos tirar ele por aqui, por cima mesmo? Aí pessoal, aí, aí, olha que maravilha, olha que maravilha, maravilha pessoal, veio uma capinha transparente, e uma película de vidro, olha aí pessoal, tá? Maravilha, 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 olha aí, de 256 GB, iPhone X, prata, certinho pessoal, legal, agora vamos aqui pessoal, abrir ele, né? Pra gente conferir se tá tudo ok no sistema, vamos abrir aqui, de buenas, de buenas, eu não corto tudo, porque quando eu vou revender, eu levo ele bem assim, com a capinha, com tudo, para o cliente ver aqui, a qualidade, né? Vamos ver aqui, aí, nada mais, nada mais. Aqui dentro, vamos ver o que vem, se é os papéisinhos, papéisinhos e a chavinha. Vamos aqui, essa parte aqui, conferido, vamos aqui, coloca a capinha aqui, vamos agora aqui para o iPhone, aí pessoal, aqui dentro, normal, carregador, fone de ouvido e o cabo, tá pessoal? Então, como todos os outros, vocês verem aí no vídeo. Agora vamos aqui para o iPhone em si, pessoal, aqui ó, vou dar uma desenhozinha aqui para proteger o botão, olha aí, que maravilha, os detalhes do iPhone, que maravilha, que maravilha, cadê, tem um paninho aqui, tipo, tem um paninho para mim, para a gente limpar, para ver se está tudo, porque esse crono aqui, mas parece estar bem, bem, bem mesmo. Conservations, olha aí, vamos tirar aqui a capinha, maravilha, e até lá, pessoal. Vamos agora ligar ele, né pessoal, vamos ligar. É isso mesmo, vamos ligar. Segura aqui, eles têm carga. Olha aí, vou tentar ativar ele sem ativar, né pessoal. na verdade, é branco, né, fala prato, mas é branco. vou colocar aqui, português, Brasil, configurar manualmente, vou colocar aqui meu Wi-Fi, só um instante. Pronto. Aí, vamos aguardar. top, 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 top ou não é top? É top. Aqui, eu vou continuar, furar depois, colocar uma senha aqui. agora eu vou ver o Wi-Fi, agora eu vou aguardar, vamos lá, e transferir, aqui, ó, escolher, aqui, ó, desconfigurar depois. Vamos usar. acertei, continuar, continuar, agora eu vou configurar depois, configurar depois, compartilhar e continuar, continuar. Aí, garoto, agora sim, olha aí, pessoal, que maravilha. Vamos conferir aqui, o que interessa, geral, vamos aqui, em armazenamento, tá aí, ó, 256, o que que mais interessa? A bateria, vamos lá na bateria, vamos aqui, saúde da bateria, olha aí, pessoal, 100%, e é isso que interessa, no nosso iPhone, certo? Vamos agora aqui na câmera, olha aí, pessoal, olha a câmera aí, que maravilha, topzera, 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 topz, 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 maravilha, tá tudo funcionando, vamos ver a câmera da frente, olha aí, tá funcionando ok, então, tá ok aí, pessoal, vamos ver se tem alguma imagem, não tem, continuar, olha aí, tudo ok, está funcionando ok, 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 ligações, tudo ok também, e é isso aí, pessoal, esse foi o unboxing aí, pessoal, do iPhone X, tá comprado no AliExpress, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, pode perguntar aí, que a gente vai estar respondendo, valeu, tchau, tchau, e até mais!